Oi meninas, tudo bem com vocês? Preparada para a dica de hoje? Gente, olha esse laço! Eu tô apaixonada, adorei trabalhar com essa fita boreal por dentro. Comecei a fazer, esse aqui vai vir na coleção do Unicórnio, tá? Comecei na inspiração fazendo por esse, coloquei lá no Insta e foi um sucesso, né? Aí fiz esse aqui, que é do Cereismo, e esse aqui. Olha que escândalo, gente! Mas também fiz em outro tema com fita, que vai vir na coleção da Barbie. E fiz ele assim também. Olha isso, tá? Olha que escândalo! E essa vai ser a dica de agora, com todos os detalhes. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não ativou o sininho, ativa, se inscreva no canal, porque tem muita coisa linda vindo por aí. Vamos lá? Os materiais necessários e o passo a passo. Aqui, ó, eu tô trabalhando com a fita número 9. Esse aplique aqui é uma coleção que eu encomendei com a Rafa. Vou deixar o link do Insta dela na descrição desse vídeo. Gente, olha o olhinho dessa bichinha. Que lindo! Essa papeleta maravilhosa é da Fernanda Ronan, tá? Essa do Cereismo, da Barbie, pra dar um toque final maravilhoso na peça. Pra vocês, todo o material necessário. Aqui, ó, eu fiz essa base, que é o cruzado. Usei a lilás 192, o azul 50 e essa estampa que é importada. Tô fazendo no gabarito de 11 centímetros, tá? E aqui, eu vou fazer um aliavo de 6. Deixei só pra vocês verem como que eu faço pra montar. Não é difícil montar esse laço no gabarito. Também dá pra fazer ele na mão. A mora invertida, eu vou estar usando dois pedaços da azul 50, número 9. E dois pedaços da estampada. Aqui, ó. Que é 38 milímetros. De 33 centímetros. Viu? Aqui, eu vou estar trabalhando com a fita boreal. A número 9. Uma medida de 38 centímetros, porque nós vamos dobrar ao meio. Vai ficar 19. Se você for fazer igual aquele da Barbie, quiser trabalhar com duas cores, você vai trabalhar dois pedaços de 19 centímetros. Aqui, eu não vou cortar, porque eu vou trabalhar com a mesma fita. Então, ó. Número 9. E 8 centímetros. E pra fazer o lacinho gravatinho, que é aquele que fica em cima, nós vamos com a número 9. 8 centímetros e meio. Aqui, eu tô trabalhando com a branca da Sandy e a boreal, tá? O bico de pato vai ser o 6 e meio. Tá encapadinho já, com a borrachinha. Fita número 2 para o acabamento da Sandy número 50. E essa aplicação que eu fiz aqui, esse brilho, vocês têm me perguntado bastante sobre ele, gente. Esse brilhinho aqui, ele é vendido como ponto de luz de aplicação para cola. E eu compro ele, tá? Esse modelinho aqui, eu compro na loja de unha. Aquelas lojas que vende para unha gel, essas unhas assim, fibra. Tem todo esse material. Então, vem mil, quase mil e quinhentos o saquinho. E pra aplicação, eu vou usar a B7000. Comprei esse tubo aqui pra testar. Tenho usado bastante ali, ó. E até agora, eu tô gostando. Até o momento, tô aprovando, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a montagem. Aqui, eu já deixei um lado prontinho. Pra vocês acompanharem, ó. E agora, nós vamos fazer o outro lado. Aqui, se você observar, eu fiz o amor invertido com o rosa pra cima e coloquei o estampado pra dentro. Então, eu vou trabalhar desse jeito aqui. Vou dobrar o meio. Colocando o azul pra fora. A marcação vai ser aqui na parte amarela. Então, ó, eu venho aqui e coloco um alfinete desse jeito. Ó lá. Agora, tá? Pra você se achar. Principalmente, se você for iniciante. Você faz essa marcação aqui. Ou se você tiver dificuldade mesmo, tá? Ó. E vou fazer isso aqui, ó. Valeu. O mesmo jeito que você fizer um lado, você vai fazer o outro. Aqui, a marcação tem que bater bem na pontinha, tá? O mesmo posição, essa parte pra cima que você fizer desse lado, você vai fazer do outro. Então, ó. Dobrei. Ficou ao meio certinho. Agora, eu trago esse alfinete aqui. Só que se eu fizer isso aqui, ele vai ser o estilo. Então, eu vou puxar essa ponta pra cima. Fazendo isso aqui, ó. Vou trazer alfinete no alfinete. Pra poder seguir com alinhavo, tá? Mas, antes de fazer o alinhavo, deixa eu dar mais uma selada. Vou pegar a agulha e vinho. Tô trabalhando com a linha de pipa, tá? Dez a um. Então, ó. Vou arrumar aqui. Deixa eu arrumar essa fita aqui. Acertar, ó. Bem certinho. Vou dar. Doze pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Eu já dou os pontos na agulha e já seguro, tá? Porque isso aqui faz o alinhavo ficar perfeito. Olha aí. Agora eu puxo. Seguro. Olha aí. Certinho, tá? E vou voltar. Aqui por dentro. Ó. E ele já sai armado na posição correta do laço ali, ó. Agora eu vou cortar essa linha. Vou dar mais uma seladinha aqui. E vou fazer a união com a cola quente. Vou pegar a outra parte. Vou vir aqui. E vou colar. Ali ficou o gominho. Ficou o gominho. Agora eu vou deixar aqui secando. Eu deixo desse jeitinho que vocês estão vendo ali. E vamos pro laço de cima. Então nós vamos fazer esse laço aqui, ó. Ali. Que linda. Eu vou pegar essa fita boreal. Vou dobrar ao meio. Vou dar uma leve selada. De um lado ali. Ó. Aqui, ó. Eu vou fazer uma marcação. De dois centímetros. Ó. Tá? Feito isso aqui. Deixa eu esticar. Ali, ó. Eu vou trazer aqui. Tá vendo? A dobra aqui. Agora eu venho. Segura essa pontinha aqui. Esse aqui vão ser os dois pro mesmo lado, tá? Então, ó. Vou fazer isso aqui. Vou pegar uma ponta. Vou trazer aqui. Aí eu pego a outra. Deixa eu botar aqui o biquinho de pado. Pra vocês verem melhor. Ali, ó. Fiz isso. Aí eu pego a outra ponta e trago aqui. Dando essa distância. Aqui, ó. Aqui vai ficar cinco centímetros. Quando você faz essa união. Aí eu troco o alfinete de lugar pra poder segurar. Aí eu vou pegar esse aqui. Com a fita boreal por cima. Tá? Desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó. Vou dar uma selada. Agora, eu tenho um alfinete pra dar um apoio. E vou centralizar, gente. Sobra um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro. Tá vendo? Agora, deixa eu botar esse alfinete aqui. Agora, deixa eu colocar esse alfinete aqui pra segurar todas. E ficou desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Então, aqui, ó. Eu vou precisar da dois nozinhos, tá? Pra poder não vazar. Ó. Cortei bem, gente. Porque essa fita aqui, ó. O nó entra. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto. O sexto. Ele tem que pegar todas essas pontinhas aqui, ó. Ali. Tá? Olha lá. Pegando tudo. Aí, eu vou fechar. Vou puxar. E vou voltar. Como é fita boreal, eu vou ir na terceira vez, tá? Só pra dar uma segurada. E prontinho. Tá aqui. Terminamos esse laço. Vou fazer essa união aqui, ó. A cola quente também. Vamos lá. E vou deixar voltando a consistência. Vamos começar a montar o laço. Então, vamos lá. A cola quente. Gente, essa pistola aqui é maravilhosa. E super em conta. Um preço bem acessível, tá? Eu vou deixar o link da Claudinha na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá. E tá dando uma olhada. Eu tô usando o bastão da Unibem, tá? Lá também tem. Então, ó. Colei. Agora, eu vou colocar o laço de cima. Esse aqui, ó. Eu encaixo desse jeitinho, assim, ó. Vamos lá. Ó. Meio com meio. Essa fita. Então, vamos fazer o acabamento agora com a fita número dois. Que a gente ainda tem bastante coisa pra colocar aqui, ó. Então, ó. Fita número dois. Cola quente. Vou colocar a fita aqui. Agora, eu vou dar uma volta. Apertando bastante, tá? Pra ficar bem firme. E pra diminuir um pouco a altura. Tá? Aqui eu vou arrumando, ó. Aqui eu seguro. Vou colocar o bico de pato. A abertura do bico de pato. É sempre pra esse lado da ponta. Que é onde a mamãe vai segurar. Pra poder colocar o laço, tá? Aqui, ó. Pra abrir, assim. Então, é a parte pra baixo. Vou dar a segunda volta para finalizar. Agora, eu já corto aqui. Dou aquela selada. Aí, aqui eu já passo cola quente. Aqui. E aqui. Aí, venho. Prontinho. E prontinho, gente. Ali. Aí, vamos dando uma arrumada. Começando aqui por trás, ó. Pela base. Então, agora, ó. O que nós vamos fazer? Eu vou cortar essa ponta aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui eu vou fazer diferente do que eu fiz nos outros, tá? Isso aqui eu vou vir pra cá. Cada um eu faço de um jeito, gente. Eu vou seguindo assim. Gostei. Então, ó. Vou dar uma selada. Dobrar pra selar sempre na parte azul da chama. Ali, ó. E agora, aqui, ó. Então, agora, nós vamos começar com as decorações. Agora, ó. Com ele pronto. Pra fazer o acabamento. Eu vou tá colocando ele na papeleta, tá? Pra poder facilitar. Pra segurar também, gente. Porque eu vou lidar com cola, né? Então, pra evitar até que suje. E vamos colocar o aplique. Esse aplique aqui, ó. Eu já adaptei o feltro atrás. Eu colei o feltro com essa cola aqui. Que é maravilhosa. Agora, eu vou dar uma molhadinha. Deixei secar. Vou dar uma molhadinha aqui no meio com a cola. E vou completar com cola quente. Porque vai ser colado o feltro na fita. Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou aplicar no laço. Ó. E vamos colocar esse aqui. Então, esse daqui. Eu vou tá fazendo o acabamento dele. Com essa. B7000, tá? Eu vou usar B7000. Eu coloco também aquela cola. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente. Só pra segurar. Enquanto seca aqui, ó. Bem na pontinha aqui. Ficando desse jeitinho aqui. E vamos começar a decorar, ó. Olha como é que tá lindo. Pra fazer essa decoração. Eu vou tá usando o brilho. A cola. Gente, esse que eu vou tá colando aqui na fita. E aqui é o S10, tá? Ó. Esse brilho que eu tô colando aqui. E aqui. Vou tá colocando ele aqui na fita. Porque fui eu que adaptei. Ó. É esse daqui, ó. A medida dele é S10. Pegador ali, ó. Pegou até mais de um. Vou colocar ele aqui. Ele é um pouquinho maior. Agora eu venho aqui, ó. Vou fazer nessa aplicação aqui. Olha ali, ó. Ó. Olha que lindo que ele ficou, ó. Maravilhoso, né? Agora eu vou colocar um desses aqui, gente. E depois nós vamos pro menor. Então, ó. Ó. Vou virar e vou aplicar esse aqui. Gente, esse daqui eu acho que é o S4, tá? Quando eu for comprar, eu vou postar pra vocês verem a numeração e a embalagem. Quando eu for... Novamente. Ou quando eu for lá na loja, eu tiro foto pra vocês verem os tamanhos, tá? E o código. Prontinho. Olha isso daqui, tá? Agora eu vou aplicar essa etiquetinha. Gente, geralmente eu não gosto de tá colocando por cima do laço, tá? Mas aqui vai tá na lateral e eu amei porque eu acho que super continuo e valorizou. Olha aqui que lindo, 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 lindo. Tá aqui, ó. Mas essa super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sugestão de criança. Gente, eu vou vender esse laço do jeito que vocês estão vendo aqui a 38. E tá aí. Tá um super acessório, lindo, maravilhoso. Vou fazer o arquinho. Pra sugestão de dois em um, de adaptar. A mensagem de hoje, Lili, é tentar. Dá o primeiro passo. A maioria das vezes, aliás, em todas as vezes, o primeiro passo não vai te levar ao lugar que você quer ir. Mas ele vai fazer você sair do lugar que está. E assim é a vida. O primeiro passo é mais importante de todos pra você realizar os seus sonhos, pra chegar no seu objetivo. Então, não importa onde você esteja, onde você quer chegar. Dê o primeiro passo. Acredite. Se movimente. Um beijo. E até a próxima dica.